Boa tarde, mamãe, papai, vovó, vovô, tios, a você que tá me ouvindo agora, que tá com os nossos alunos em casa, né? Hoje eu vim aqui só pra explicar um pouco pra vocês como vai funcionar a nossa semana, tá? Então eu vou tentar passar pra vocês um pouquinho o que a gente vai fazer durante essa semana, pra que aí você consegue se preparar, se organizar, pra poder conseguir estar nos acompanhando melhor. Quem não está participando, poder estar mais presente, poder fazer um pouco das atividades que tem lá no site, lembrando que o site hoje é a nossa escola, esse grupo aqui é a nossa sala de aula, e é muito importante vocês estarem acompanhando e participando das atividades, tá bom? Nessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa alimentação, é um tema que a gente já conversa muito com as crianças na escola, e como vocês estão em casa, a gente queria saber um pouquinho como vocês estão se alimentando, tá? Então nós vamos ter lá no site, já tem as atividades da semana, nós temos aquele combinado, de meio-dia às 14 horas, as crianças assistem a programação do centro de mídia ou na TV, né? Mas de preferência quem já tem o centro de mídia, lá pelo celular. Quem quiser assistir pela televisão, sem problema nenhum também, tem a programação lá no canal da TV Polo, tá? E o que a gente vai tentar agora é programar essas atividades que acontecem fora do centro de mídia, tá? A gente tem às 3h30, todos os dias às 3h30, eu vou vir aqui e vou montar uma atividade, eu vou mandar pras crianças por aqui. Então seria interessante, se possível, que a criança tivesse nesse horário com o celular na mão. Quem não tiver, assiste o vídeo ou áudio e participa mais tarde, mas o legal dele participar, às 3h30 que eu vou respondendo, tá bom? De 3h30 às 4h eu vou estar aqui fazendo uma atividade bem diferente, bem legal com eles. Alguns dias pelo Meet, teve bastante criança que já participou, Nós vamos essa semana entrar no Meet duas vezes, então por isso eu vou tentar passar pra vocês essa programação pra que vocês possam já se programarem, pra que isso aconteça, tá bom? Então vamos lá. Hoje, às 3h30, eu vou entrar aqui de novo, daqui a pouquinho, e vou mandar pra vocês um videozinho fazendo um calendário. Então a intenção hoje é montar com as crianças um calendário. Eu vou gravar o videozinho explicando direitinho o que você, como adulto, vai fazer e qual a parte a criança vai fazer, tá bom? Vocês possam auxiliá-los, mas deixar que eles façam. É do jeitinho deles, eles vão ter dúvidas, eles vão fazer, às vezes, número espelhado, né? Que é do lado contrário, isso é normal pra idade, tá bom? Deixem eles fazerem do jeitinho deles. E olha que eu conheço a letra deles, hein? Eu sei quem foi que fez. Hum, então. Aí lá no site tem a atividade do Nutri Amigos. É uma historinha muito legal que fala sobre alimentação. Fala um pouco sobre como nós nos alimentamos, o que nós devemos comer, né? Eles vão assistir a historinha, vão seguir lá as atividades que tem propostas no site. Essa semana, pra hoje, tem a historinha. Depois tem uma música muito legal da Ana... Aliás, tem uma história muito legal da Ana e as frutas. Que é uma menina que gosta muito de uma determinada fruta. Eu não vou contar, vocês vão assistir lá depois, tá? E aí, depois que eles terminarem de assistir essa musiquinha, essa historinha da Ana e as frutas, eles vão contar por áudio, aqui no grupo, qual a fruta que eles mais gostam. Vocês vão perceber que nessa história é trabalhado a rima. Então, a menininha gosta de uma fruta e o nome da fruta rima com o nome da menininha. Então, seria interessante, nesse momento, vocês tentarem ver se eles conseguem rimar. Encontrar frutas que rima com o nome deles, tá bom? Mas o áudio pode mandar das rimas, se eles quiserem, e também da fruta que eles mais gostam, tá bom? Depois também tem uma brincadeirinha lá bem legal, um quebra-cabeça. É só clicar e ele vai pro link do quebra-cabeça das frutas. Quero ver se eles vão conseguir fazer sozinhos, montar lá o quebra-cabeça, tá? Essas são as atividades de hoje. Professora, mas eu não consigo fazer essas atividades agora, eu tô no trabalho, ou eu tô longe da criança. Não tem problema, faz à noite, fez a atividade, já manda no grupo, atividade de hoje, tá bom? Quando for mandar a atividade, professora, eu não consegui fazer hoje, eu só vou conseguir fazer amanhã. Amanhã, quando você mandar a atividade no grupo, coloca lá, que é a atividade de segunda-feira, pra poder ir dando baixa, pra poder ver quem tá entregando as atividades direitinho, tá bom? Então, vai facilitar, né? Eu não vou ter como colocar pra vocês um horário, porque eu sei que cada um tá numa situação diferente. Alguns trabalham, as crianças às vezes ficam com avós, com tio, com irmão. Então, a gente não vai estipular a data de entrega. Mas na hora que entregar, por favor, coloca lá, atividade de segunda-feira, atividade de terça-feira. Porque eu vou conseguir dar baixa em quais atividades vocês estão fazendo, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Amanhã é dia de artes. Vocês vão ver que lá no site, a atividade de artes tá na segunda-feira. Por quê? Porque lá na escola, nós temos várias turmas. Então, tem turma que faz atividade na segunda, tem turma que faz na terça, tem turma que faz na quarta, na quinta. Então, a atividade tá lá na segunda. Mas amanhã, terça-feira, que é o dia da professora de artes entrar aqui, tá bom? E aí, ela vai dar todo o prosseguimento do trabalho com vocês. Aí, amanhã, além da aula de artes, nós temos lá no site as historinhas do João e o Pé de Feijão. Quem lembra a historinha do João? Tenho certeza que eles lembram vocês também, né? Porque é uma história bem antiga. E nessa historinha, o João faz crescer um pé de feijão, né? Ele e a mãe dele jogam semente pela janela e cresce um pé de feijão. O que a gente vai fazer amanhã, na terça-feira, montar com eles um pezinho de feijão. Bem simples, pode ser feito num copinho com água e algodão ou num potezinho de margarina com terra, tá bom? Tem o vídeo lá no site também, acompanha bonitinho. E aí, por que eu pedi o calendário? Amanhã, depois que a professora de artes fizer a interação dela, eu vou mandar um videozinho que a gente vai seguir registrando o dia que o feijãozinho foi plantado. E aí, a gente vai pintar no calendário todos os dias que a gente for molhando o feijãozinho. Não pode esquecer de molhar ele, senão ele morre, né? Todos os dias um pouquinho de água. Lá no vídeo tá explicando. E aí, todos os dias que a gente for molhando, eu vou ir lembrando aqui no grupo, pra eles molharem e pintarem o dia do mês que a gente tá, pra poder registrar quantos dias esse feijãozinho vai estar vivo, crescendo, bem bonito. Também é muito importante que todos os dias eles tirem foto do feijãozinho. É muito legal depois eles irem comparando e vendo como que foi o processo de crescimento do feijão. E o feijão cresce muito rápido. Então, eu tenho certeza que eles vão amar, tá bom? Então, amanhã é o dia de plantar feijãozinho. Separa um pouquinho de feijãozinho, uns 5, 10 grãozinhos. Já separa os potinhos pra, na terça-feira, amanhã, montar. E plantar o feijãozinho. Montou, plantou, tira foto, manda no grupo, confirmando pra mim que conseguiu fazer. Combinado? Vamos lá. Aí a gente plantou o feijão, lá tem uma musiquinha bem legal. Quarta-feira. Na quarta-feira, a gente vai fazer uma brincadeira bem legal. Lá no site, na quarta-feira, tem atividades de educação física. A nossa turma faz educação física na quinta. Então, vocês até podem fazer, mas as atividades de educação física vão ser mandadas pro professor de educação física na quinta-feira. Combinado? E aí, lembra de pôr. Mandou, na quinta-feira, mandei atividade de educação física. Quinta-feira, atividade de educação física. Tá bom? Então, na quarta-feira, a gente vai fazer uma atividade bem legal. E é uma das atividades que eu gostaria do apoio de vocês e explicar como ela vai funcionar. Na quarta-feira, nós temos a história da Maricota, que é uma galinha que adora fazer sanduíche e vários outros bichos jogam um monte de coisa no sanduíche dela e ela fica doida e depois ela remonta o sanduíche dela. Então, a nossa ideia é fazer um prato divertido. Vocês vão ver que lá no site também tem o link de uma menina muito fofinha montando um prato divertido. Ela fez um prato de frutas. Vocês podem fazer um prato do que vocês tiverem em casa. Pode ser um prato de arroz e feijão, com salsicha, dá pra montar uma árvore com alface, dá pra criar muitas e muitas ideias. Se tiverem dúvida, procura no Google que vocês vão achar um monte de ideia bem legal pra eu fazer. Pode fazer com alimentação, pode fazer com fruta, pode fazer com pão de forma, sanduíche. O que vocês preferirem e o que vocês tiverem em casa, vocês vão utilizar pra montar esse prato divertido. Se tiverem dúvidas, é só mandar no grupo que eu mando algumas fotos e ideias pra vocês fazerem, tá bom? Essa é a atividade de quarta-feira. Na quinta-feira, vocês têm aula de educação física. Também é uma atividade que tá lá no site no dia... Se eu não me engano, tá quarta-feira, mas a aula deles de educação física é na quinta. O professor entra, vai mandar uma atividade, vai conversar um pouquinho com eles, vocês fazem a atividade e enviam de volta. Lembrando que quem não puder enviar naquele horário, não tem problema, tá bom? Pode muito bem enviar num horário posterior, na hora que você conseguir fazer. Só que na hora de enviar, escreve lá em cima, atividade de educação física, quinta-feira, tá? E aí você pode mandar no dia que você conseguir fazer a atividade. E aí também na quinta-feira, lá no site, tem a atividade do Camilo Comilão, uma história bem legal pra eles assistirem. Depois da atividade do Camilo Comilão, tem uma atividade que também é bem legal. Lembra que na quarta-feira nós fizemos aquele desafio do prato bem lindo, né? Na quinta-feira a gente vai fazer o desafio do sabor, o desafio de qual é o alimento. É uma ótima oportunidade pra vocês fazerem a criança provar aquele alimento que eles não gostam e que você acha que eles deveriam comer. Sabe quando a criança nunca provou um alimento e ela fala que não quer e que não gosta? Então, eu acho que essa é uma oportunidade de vocês fazerem esse desafio. Como funciona a brincadeira? Vocês vão tampar o olho das crianças, pode ser com uma camisa mesmo, amarra lá, tampou, né? E aí vocês vão pegar cinco alimentos. Pode ser uma fruta, pode ser legume, pode ser brócolis, né? Que é um momento em que eles não gostam muito e beterraba e aqueles alimentos também que eles às vezes não gostam muito, nunca nem provaram e falam que não gostam. De repente é uma ideia legal, né? Mas enfim, você pode pegar fruta, banana, maçã, laranja, que é a forma que tem lá no exemplo do vídeo do site. É frutas, no exemplo, é uma menininha, a mesma menininha da outra história, bem divertidinha e ela faz essa brincadeira com frutas. Mas vocês podem escolher o alimento que tiver em casa, tá bom? Não é para gastar o que não podem, é para fazer com o que vocês têm dentro de casa, tá bom? E aí tampou o olho, vai dar na boca da criança e vai ver se ela descobre qual alimento é, tá? Já descobriu, ganha ponto, quem puder filma, quem não puder fotografa e manda aqui no grupo para a gente, para a gente poder ver, tá bom? Também vou nesse dia, na quinta-feira, mandar, vou chamar eles em um determinado horário, por volta de 3h30, 4h, depois que o professor de educação física se encerrar, encerrar a atividade dele, a gente vai fazer uma atividade de, descubra qual alimento é, só que com foto. Aí eu mando a foto de algumas coisas, eles têm que mandar o áudio ou escrever o nome do alimento. Lembrando que eles ainda estão no processo de aquisição da escrita, então eles vão escrever do jeitinho deles, depois mandam o áudiozinho, não interfiram, deixam eles imaginarem e começarem a descobrir como funciona o sistema de escrita, tá bom? Bom, deixa eu ver, aí nós vamos para o último dia da semana, para sexta-feira, na sexta-feira nós vamos fazer uma receita. Lembra que semana passada nós fizemos uma receita de massinha, dessa vez nós vamos fazer uma receita de biscoito. Eu sei que tem pessoas que não conseguem participar, às vezes, por isso que eu estou me antecipando e mandando para vocês hoje, para quem puder e tiver condições de separar já os ingredientes, a gente precisa só de três ingredientes, a gente já vai falar sobre ele. Quem puder já organizar e deixar separado, né? Quem não puder, tiver dificuldade, a gente entende, tá? Não precisa fazer o que não pode, né? No momento que nós estamos vivendo. Quem tiver com muita dificuldade, algum problema, manda lá no privado, e fala, professora, eu não vou conseguir participar por causa disso, 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 a gente entende, tá bom? Pode mandar lá. Mas, para quem puder participar, se conseguir fazer as três e meia, a gente entra no Meet e faz todo mundo junto, igual a gente fez a massinha. Nós vamos precisar de uma latinha de leite condensado, caixinha, né? Daquela mais baratinha. Quem não tiver como comprar o leite condensado e quiser na internet, consegue achar vários vídeos de leite condensado caseiro, tá bom? Seria uma opção. Uma caixinha de amido de milho, tá? A maisena, não precisa ser a marca maisena, que é mais cara. Aquela caixinha menor, também não precisa ser a grande, tá bom? E um potinho de margarina. Lá no site, a receita tá meio quilo, né? 500 gramas. Aquele potezinho maiorzinho. Mas, você pode comprar o pequenininho. Por quê? A gente pode adaptar a receita e fazer uma quantidade um pouquinho menor. Pra todo mundo ter a oportunidade de fazer, né? A caixa... Ah, o potinho menor, ele deve custar aí uns 2,50, dependendo da marca. Então, eu acredito que vocês vão usar aí por volta de 7 reais, 8 reais. Você consegue comprar um leite condensado, um potinho de margarina pequeno e uma maisena pequenininha. E dá pra gente poder fazer a atividade todo mundo junto. As 3 e meia pelo Meet. Eu mando o link aqui no grupo, tá bom? Quem não puder fazer as 3 e meia porque tá trabalhando, porque não tem como acompanhar a criança nesse horário, faz em outro horário. Tira foto dos formatos lindos que eu tenho certeza que eles vão fazer. Porque com massinha eles já fazem. É a mesma receita. Aliás, é a mesma textura, né? Então, dá pra eles modelarem o que eles quiserem. Botar no forno e mandar as fotos bem lindas pra gente aqui, tá bom? Então, é isso, pessoal. Quem não puder, tá? Quem puder, já vai se preparando. Quem não puder, a gente entende. Qualquer problema, manda mensagem no privado, tá bom? Mas não deixa de ir nos avisando, porque a gente precisa ir registrando a presença e a participação de vocês, tá bom? É muito importante que vocês estejam sempre em contato conosco pra gente poder ir registrando a participação e entendendo o que tá acontecendo com cada um. Essa é a nossa semana. Desculpa o vídeo meio longo, mas eu achei mais fácil gravar pra vocês conseguirem acompanhar e entender melhor como vai funcionar, tá bom? Um beijo e até mais!